Oi, pessoal, eu tenho uma surpresa. Se for o iogurte que ajuda as moças a fazerem cocô, o Raja ganhou de você. Não, a Bernadette vai jogar com a gente. Isso é muito maneiro, né? É claro que é. Mas você chamou a sua namorada? Tinha que ser o nosso final de semana. Eu não tive escolha. Ontem ela disse, por que não fazemos um brunch amanhã e depois vamos no arboreto? Aí eu disse, não. Eu prometi que ia jogar videogame com os rapazes o fim de semana toda. E ela disse, que divertido, posso ir também. E aí eu não respondi por um segundo e ela disse, você não quer que eu vá? Aí eu comprei pra ela um laptop novo, jogo, e ela tá estacionando carro. Leonardo, o som do chicote está dentro do contexto aqui? Aham. É, mas eu acho que você esperou tempo demais pra ser engraçado. Ainda é engraçado.